Ó, estamos aqui. Olha que lindinho esse ratinho. Lindo, né? Todo fofinho. Ali, ali. Ai, meu bichinho de esfumação lindo. Você tá loirinho. Ó, ó, ó pra você, ó. Ó pra você. Vamos jogar ele lá dentro e vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Vamos ver. Ui! Olha a cobra. Vai ser tão rápido assim? Uau! Nossa, que louco. Uau! Bom, vai demorar um pouquinho pra ela engolir. Daqui a pouco, voltar a filmar. Tchau. Tchau.